Opa, e aí? Mano, eu não sei como iniciar mais o vídeo. Enfim. Bem, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer 3 tipos de casa rápido e fácil no survival, caso você tenha entrado agora no mundo do Minecraft por conta do QSMP. Casas que, tecnicamente, você consegue fazer em minutos. E bem, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Cara, literalmente, a primeira coisa que você tem que fazer quando entrar no seu mundo é pegar madeira, depois fazer ferramentas e pegar lã. Depois disso, você escolhe entre criar sua casa e explorar. E, obviamente, a primeira coisa que eu indico é explorar. Como nós sabemos, não é muito indicativo ficar à noite se você não é um bom explorador ou muito menos tem coragem de enfrentar os mobs. Então, antes pra essa primeira casa, você procura uma montanha e, literalmente, só abre um buraco nela, depois você inventa do jeito que você quer. Caso você tenha perdido o seu trecho, seja um azarado, sem sorte, a unida me roubou de você e você acabou nascendo em um mundo plano, parabéns, essa casa é pra você. A casa no chão é, literalmente, tu cava um buraco, cava um espacinho, depois bota umas escadinhas, dá uma decorada do jeito que você quer e mete-lhe um açapão e pronto. A última casa não tem mistério. Tu pega a terra, cava, constrói uma casa de terra e pronto. Se quiser dar uma decoradinha, dá uma decoradinha e pronto, acabou. Agora, se você é um preguiçoso e não quer ter esse trabalho todo, pega madeira, pega lã, faz uma cama, bota no chão e dorme. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa também, se inscreve e compartilha. Foi isso, beijo e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.